Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do ByDaily, a gente vai jogar de Wesker, mano, aqui novamente no canal. O Weskerzinho, o último killer lançado pela Behavior aí, uma parceria novamente com a Capcom, trazendo a parte 2 de Resident Evil. E hoje a gente vai fazer uma buildzinha bem diferenciada pra ele. A gente sabe que ele é o primeiro killer do jogo a ter 40 metros de raio de terror. Ele é o maior raio de terror de todo o jogo. E isso confunde um pouco sobre eventos, porque parece que ele tá muito próximo, na verdade ele tá, sei lá, 16 metros de você, 20 metros de você, mas parece que ele tá do seu lado, de tão grande que é o raio de terror dele, mano. Então isso é um pouco confuso pros sobre eventos. E hoje a gente vai fazer algo um pouco inverso disso. Tem um addon do nosso querido Wesker que deixa o sobre evento alheio. E quem não sabe o que é alheio é que ele não escuta o raio de terror do killer. Então ele não sabe se tá vindo ou não. A gente vai utilizar esse addon junto com uma build formada em cima desse addon pra tirar esses 40 metros de raio de terror do Wesker. Basicamente de 40 metros pra 0 metros raio de terror. Fazer ele basicamente virar um killer stealth em um mapa propício pra isso, mano. Então sem mais relação eu vou falar pra vocês qual vai ser a buildzinha da vez, né. Isso vai confundir bastante sobre eventos, vocês vão ficar bem perdidos, vocês vão ver que vai ser muito foda, certo. E obviamente não esquece de deixar o like no seu comentário que ajuda demais. O comentário de vocês é muito importante, então comenta muito aí embaixo qualquer coisa. Um A, um B, um C ajuda demais aqui o canal. Obviamente seu coraçãozinho do valeu ajuda muito. Ou se não vire membro, R$3 você já vira membro desse canal, o primeiro tier ali. Isso já ajuda demais, fechou? Obviamente verifique se você tá inscrito, se você não é inscrito caindo de paraquedas nesse videozinho aqui. Clica no botãozinho vermelho aí embaixo, inscrever-se pra tornar inscrito desse canal. E obviamente ativar o sininho pra não perder os próximos, fechou? Bora falar rapidamente aqui da build que eu tô levando pro nosso querido Wesker e do addonzinho específico dele, mano. Então vamos lá, buildzinho na tela. Eu tô levando basicamente esses quatro perks junto desses dois addons e essa oferenda pra fazer esse Wesker bugador de mente de sobrevente aí, mano. Com 40 metros de height horror, do nada 0 metros, daqui a pouco 40 metros de novo. É basicamente isso aqui, velho. Tô levando aqui então um feitiço brinquedinho, óbvio. Não pode faltar numa build de killer stealth, né, killer sustinho. Esse perkzinho aqui, né, mano. Cada vez que a gente hooka um sobrevente, esse sobrevente que foi pro hook, foi pro gancho, ele vai sair e ele vai ter um totem aceso pra ele no mapa. Esse totem basicamente deixa ele sem o raio de terror do killer, não importa onde o killer esteja. Pode passar do lado dele que não vai ouvir absolutamente nada. Isso exclusivamente só de sobrevente, tá? Então pra ele poder ouvir novamente o raio de terror do killer, ele tem que ir até esse totem aceso e simplesmente tirar esse totem. Aí sim ele vai começar a ouvir o raio de terror de novo do killer. Obviamente isso com todos os sobreventes vai ter uma porrada de totem aceso e eles vão começar a querer tirar esses totems pra ouvir o raio de terror novamente. Aí é que entra o nosso querido feitiço pentimento, né? Sempre que a gente leva um brinquedinho, o pentimento é muito interessante. Cada vez que eles quebram esse totem enfeitiçado pra poder ouvir novamente o raio de terror do killer, a gente vai lá e reassente esse totem. Dando aí uma stack de 30% de slow nos geradores. Pra gente poder dar uma segurada ali no jogo, né, pra os geradores não irem tão rápido e tudo mais. E obviamente duas stacks, 30% de cura, né, mais lenta. E três stacks, quase stacks. Eu não vou ficar falando tudo ali, vocês podem dar uma pausazinha no vídeo e ler pauseadamente aí todos os efeitos que fazem o nosso querido pentimento, tá? Tô levando aqui então, obviamente, trilha do tormento. Não pode faltar trilha do tormento. Cada vez que a gente quebra um gerador e esse gerador começa a regredir, ele fica destacado pra todos os sobrevimentos no mapa em amarelo, certo? E eu fico completamente sem raio de terror. Então vocês já tão vendo que a build, ela é totalmente focada em tirar o raio de terror do killer. Fui lá, quebrei o gem, fiquei sem raio de terror ilimitadamente, até que eu acerte um hit no sobrevente, ou um outro sobrevente venha e encoste nesse gerador que tá amarelo e parou de regredir. Aí eu perco o meu raio... Eu perco essa minha furtividade, certo? E volto ao padrão ali, a ter raio de terror e tudo mais. Caso eles estejam ouvindo meu raio de terror por causa do pentimento, se eles não tiraram o totem, tá? E tô levando aqui o nosso querido Deixo Melhor Pro Final, que é o nosso querido Save the Best for Last, que é um perquezinho muito interessante pro Wesker, porque se você conseguir farmar bastante desse perc aqui, chegar a 6, 7 stacks ali, é muito interessante pra você já combar com o dash dele em seguida. É um perquezinho que caiu muito bem no nosso querido Wesker. Cada vez que a gente bate padrão no sobrevente, a gente ganha uma stack, né? Um sobrevente que não seja a nossa obsessão, que não tenha aquelas garrinhas em volta do nome dele ali, certo? Vocês vão ver na partida. Se a gente bota em alguém que não seja a nossa obsessão, né? Padrãozinha com a faca, a gente ganha uma stack. Pra cada stack a gente tem 5% a mais de velocidade de recarga. Até um total de 5% possível a gente conseguir juntar 8 stacks. A gente vai bater no cara com a faquinha e vai limpar muito rápido. Já pode puxar ali o nosso dash e ir em cima do maluco, né, mano? É muito interessante esse perc pro Wesker. E agora sim, os dois Addons, o óculosinho aqui, né? O óculos de sol potentes, faz com que os sobreviventes que conseguirem a infecção, ou seja, ficarem vermelhinhos, infectados ali, eles ficam 20 segundos sem ouvir o raio de terror do Killer. Então a gente tem Stealth no Addon, Stealth no Perk e Stealth em outro Perk, mano. Então basicamente é um Killer de 40 metros de raio de terror pra zero. Sem falar que eu tô levando o dispositivo de videoconferência que aumenta a taxa de crescimento passivo da infecção em 30%. Ou seja, muito provavelmente, diversas vezes na partida, eles vão ficarem full infectados e vão ter esses 20 segundos ali onde eu vou estar andando pelo mapa, talvez até muito próximo deles, e eles não vão estar ouvindo absolutamente nada. Então é muito interessante isso. E obviamente eu sei que esse mapa é muito ruim pro Wesker. É o pior mapa pro Wesker, talvez, certo? Porque tem muitos props, muitas janelinhas, muitos quartinhos e coisa, e é complicado de utilizar o dash dele nesse tipo de mapa. Porém, é o melhor mapa de todos pra poder fazer essa build acontecer. Então por isso que eu optei, mesmo sendo um pouco ruim pro Wesker, optei pelo nosso querido óculos rachados aí, que é o perquisinho, o perquisinho não, o mapazinho nosso querido doctor, né? Que é o mapa do hospital e tudo mais lá. O Larys, o memorial do Larys. Então é isso do vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like, subscrever o comentário que me ajuda demais. Vire membro se possível, três dias em dia você já vira membro desse vídeo de canal. E obviamente, seu valeu, me ajuda muito. Segue nas redes sociais que estão tudo aí embaixo, passando aí, já deve ter passado no começo do vídeo, inclusive, né? Fiquem com o vídeo, um grande abraço, ativa o sininho e tudo mais. Valeu, falou. E eu fui de 40 metros pra zero, hein? E de zero pra 40 metros, e de 40 metros pra zero de novo, hein, mano? É isso, fui. Relaxa, relaxa, relaxa. E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? Ah, vamo lá. Let's do this. Já vou usar aqui, mano. Eu sei que esse mapa não é o mais aconselhável pra ele. Não dá muito pra usar o Bloodbound. Mas eu já tenho alguém aqui, ó. Esse cara, ele não correu muito longe não, velho. Caralho, cadê essa mina, velho? Ok. Vamo lá. Será que ela cai? Mano, eu ia ficar muito puto se não tivesse pegado aquela feng ali. Não pegou, mas pegou outra. Então eu fico meio... Menos puto, saca? Maravilha. Fico menos puto, velho. Eu queria já ter dado o dash, mas eles tavam em dupla ali. Eu já adoro, né? Ok. Vamo ver se... Tem gente aqui, mano. Ok. Eu sei que ainda tá no cooldown, mano. Mas eu não vou ficar esperando o cooldown, saca? Da perk. Caralho, ela não pulou, velho. Agora ela pulou. É que pariu, velho. Oi. Tudo bom? A mina literalmente... Eu ainda tava perseguindo ela, velho. Ok. Ok. Caralho, já meteram dois geradores, velho. Eu te vejo morto. É que é o foda da build meio meme, cara. Porque não adianta eu quebrar. Já vai desativar. Eu vou perder meu... Meu coisa. Mas tem alguém aqui. Oi. Não tava me escutando ela. Nossa, por que ela não saiu correndo? Por causa do... Feitiço brinquedinho. Que que é isso, gigão? Já expliquei no começo do vídeo. Volta lá na build. Você pulou? Não pulou o vídeo? Aí me complica, né? Ok. Maravilha. Claudete tá sem raio de terror pra mim. Na verdade eu estou sem raio de terror pra ela, né? E ela tá aqui, tá? Oi. Aí não, né, Klau Klau. Aí não, né, Klau Klau. Caralho, velho. O foda é que... Ela já vai ali tirar o coito lá. É muito bom essa build, cara. É muito gostosinha de usar, velho. Eu não vou quebrar esse gem. Preciso quebrar um gem que esteja mais avançado. Senão já vai cancelar o meu perk. Não, não tem ninguém aqui. Não, não tem ninguém aqui. Vou lá no fundo. Ninguém aqui também. Acho que todo mundo, menos uma das fentes, não tem raio de terror agora, né? Oi, linda. Vem cá. Essa daqui tá com raio de terror. Eu acho. Beleza. Oi. Nice. Deu tempo de contornar, velho. Esses loopings aqui, normalmente... Eu uso aquele outro addon dele de aumentar 50% a duração do segundo virulence, tá ligado? Do segundo dash dele. Pra mim, tem tempo suficiente de contornar ele e poder dar o dash em cima do cara. Se não desativa o poder e tu acaba perdendo mais tempo do que se ajudando, tá ligado? Ah, mana. Aí. Vem cá. Toma. Aí na parede, vai. Aí, trola. Ela pula. Não. Ela não é tão boba assim também, né? Show. Ok, eu vou manter a minha... Vou manter a minha chaser nela. Não. Nice. Oi. Tudo bom? Nice. Não vou chegar. Jogou bem. Porque ela sabe que é a última da... Da mina ali. Nossa. Ok. Essa mina tá sem raiz de terror. Maravilha. Não, não. Essa daqui que tá sem. É que tem duas fangs, velho. É outra fang que tá sem. Por 20 segundos. Esse addon é muito interessante nesse mapa, cara. Eu só queria destacar o meu save the best, né? Mas tô conseguindo pegar o pessoal até aqui numa área boa. Esse cara eu vou ter que deixar no chão, porque eu pegar ele e ele vai sair dos meus braços. Vou dar uma olhada nos outros genes aqui. Ok. Ok. Não tem mais nenhum spot. Ok. Agora tá um pouco perigoso. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Vai pro gancho de novo. Exato. Exato. Exato porque só faltam dois geradores e eu não tirei ninguém na partida ainda, velho. Vem cá. Foda é não ter essa info, saca? Mais ou menos de onde é que o pessoal tá. Mas eu tenho dois caras que tão sem raiz de terror. Esses marcas estavam muito... Ah, mano. Não zoa, cara. Esses marcas estavam aqui agora, cara. Eu vou olhar o armário, cara. Desculpa. Esse cara não tá no armário, velho. Mano. Ok. Tem dois caras... Oi. Tudo bom? Ah, não, velho. O que foi isso, cara? Maravilha. Todo mundo sem raiz de terror. Essa mina não aprendeu que ela não pode mais tentar coisar, velho. Essa mina não aprendeu ainda. Quando você tenta voltar na pallet, quando o Esker tá pulando ela, ele vai te dar o hit kill, tá? Ele vai te deitar. Bom, um a menos. Melhor pra mim. Aqui voltou a zero. É muito engraçado porque o pessoal tá, tipo assim, andando de boa no mapa, tá ligado? Tipo, cara, eu vou lá tentar fazer aquele meio de novo. Daqui a pouco o Esker, assim, do nada. Oi. 40 metros a zero, tá ligado? Ok. Sem raiz de terror. Ok. Oi. Ai, velho. Mais um cara aqui ainda. Tem uma janela aqui. Janela bem God. Mas... Beitei. Vem cá. Vem cá. Vem cá que tu é minha obsessão. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Mo... Agora tu sai do jogo. Bom, agora o jogo tá funilando. Mano, eu não acredito que eu não tenho de novo um gancho pra ti, velho. Eu vou chegar aqui agora, velho. Eu vou tentar. Esponem que eu quase terminando esse gerador aqui. Tchau. Você não vai ter medo de ver o céu. Ele fica numa aura amarela, tá? Oi. Certinho? Toma. Deixa ela acabar se curar só pra... É muito bom, o pessoal tá se curando. Não sabe onde é que tu tá. Parece até que tipo assim... Saca? Nossa, os caras só pra iniciativa... Não, mas tu fica muito perdido, cara. Tu não sabe se o killer tá perto ou não. Se tu não tiver info de um SWF... Tu fica completamente a Deus da Ará, cara. Olha, ela agredou a pallet. Não dá, eu não consigo fazer aquilo aqui. Olha, ela agredou de novo. Não, não dá. Eu tentei, eu tentei. Não dá. Não dá. Não dá. Tá regredindo ainda. Não vai nem encampar, velho. Ok. Aqui. Caralho, eu não... Jurei que ele ia fazer essa jogada mesmo. Aqui eu vou quebrar, vai poder. Sem saco pra Mind Gamers ali. Caralho, eu não... Jurei que ele ia fazer essa jogada mesmo. Aqui eu vou quebrar, vai poder. Sem saco pra Mind Gamers ali. Aqui... Você me desabora. É o melhor que você pegou? Ok, parece que temos alguém aqui, né? Parece que temos alguém aqui. Ah, que é o último desse cara Ok Nossa Eu vou muito fazer essa, cara Eu vou muito fazer essa, cara Eu vou muito Eu vou muito fazer essa, cara Eu vou muito fazer essa, velho Ah, dá o t-bag aí, vai lá É, aqui não vai ter muito o que fazer Opa, peraí, eu posso subir isso aqui também Oi, tudo bom? Acho que não chega, hein Vem cá Pra quem não entendeu, eu tava sem raio de terror Pra quem é mais inocente no jogo, tá ali Ela não sabia que tinha alguém ali Ela escutou a Red, foi louca em cima Caralho, a Red, a Red O Esker lá, paradão, assim Tá ligado? E aí, minha querida? E aí? Você quer isso aqui? Aí ele vai fazer assim, né? Tá ligado? Que nem ele faz no cat do armário Nice Partidaço, cara, perfeito É muito bom, cara Muito bom O Esker sem raio de terror nesse mapa aqui, velho O pessoal veio Prove-se É, mano Ah, todo mundo é de console O Esker, o Esker consegue ler ainda E escrever aqui É, mas acho que o Gui vai falar nada não Deixa eu ver como é que foi aqui, mano Olha, o Gui desce aí, tá? É sobre O Gui rezão, né, mano? O Gui rezão, né, mano? O Gui rezão, né, mano?